Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Vamos guardar o adversário, assim que ele chegar a gente começa e já chegou, olha lá, CR Silva 1439, né? Então vamos ver se eu consigo. Vamos na espanhola de novo, né? Que ontem foi uma espanhola bacana. Mas eu vou mudar alguma coisa aqui hoje. Hoje nós vamos mudar alguma coisinha. Mas vamos mudar, vamos jogar diferente. É isso que me fascina. Veja, ameacei, é troca. Só que eu vou, calma, tá vendo? Eu não vou trocar igual eu esperava. Olha lá, agora eu venho aqui, olha. O que eu estou fazendo? Isso daqui é desenvolvendo o meu H8. Não parece, mas estou desenvolvendo o meu H8. Para ele prender o H8, ele teria que trocar aqui, olha. Olha que interessante. Aí sim, eu ataco e troco. E veja, e ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo o meu H8, eu trocando para trás, o que acontece? Eu estou perdendo tempo. Eu estou ficando com um tempo a menos. Perfeito? Então veja, ele trocou, né? Então, a partir do momento que ele trocou, ele adiantou o jogo dele. Ele trocou e tomou para frente. Se eu fizer essa troca aqui e tomar para trás, eu estou com menos tempo. Eu tenho tempo de reserva lá, olha. Eu tenho tempo de reserva, olha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, que pena. Tinha que ser vez dele aqui. Olha lá, eu vou trocar e tomar para trás, olha. Se ele vier, por exemplo, o G3, eu posso montar um golpe para ele aqui nas duas. Olha lá. E vejam agora que eu vou liberar o meu H8, olha. Como eu havia falado para vocês, olha. Deixa eu ver uma coisa. Eu jogo, ele joga, eu jogo, ele troca. Hum, que pena. Quase que dá um golpe aí, fantástico. Mas não vai dar tempo. Ele vem, eu vou, ele vem, eu venho, ele troca. Eu jogo, ele joga, eu jogo, ele troca. É, não dá tempo. É uma pena. Olha o golpe que eu estava tentando ver, olha. Ele vem, eu venho, ele vem, eu vou, ele troca. Aí eu dava, ele toma. Eu dou as duas, ele toma as duas. Eu dou as duas, ele toma as duas. Eu tomaria aqui. Mas teria que estar aqui a peça. E ela vai estar lá ainda, tá vendo? Aí, o que que ele... Veja bem, vocês têm que ter essa percepção do jogo. O que que ele está esperando aqui? Que eu jogue esse lance para ele entrar e eu dar as três. Só que se eu jogar essa daqui agora, eu vou ficar fraco, olha. O H6. Veja, ele não precisa entrar agora. Ele dá o tempo e depois entra. Qual que é a diferença? Essa peça estando aqui em G5, eu não posso trocar que ele vai dar uma e tomar duas. Percebe? E se ela estiver lá, olha, aí eu venho. Ele vem, eu troco, ele vem, eu vou. Eu posso esperar... Ele tomar para dar uma e tomar duas. Em que pese, está faltando um tempo. Mas eu tenho a ideia. Veja, eu tenho vontade de explicar isso para vocês. Eu sei que eu não consigo, eu me atrapalho. Não é porque você não tem o tempo. Não é porque não está dando na jogada que você não tem a ideia. Então, esse lance é mais fraco porque ele te inibir a troca. Deixa eu responder aqui. Vou falar para ele que eu estou gravando. Então, eu gostaria de explicar isso de uma maneira mais assintosa para vocês, né? Veja, não dá o tempo. Ele vem, eu vou. Ele teria que estar aqui, olha. Aí, quando eu trocar, ele ainda está lá. Não dá tempo de ele atacar para me esperar comer, para dar uma e tomar duas. Mas, tem a ideia. Hum... Ai, que legal. Olha o golpe que está dando, pessoal. Que legal, que legal, que legal. Olha, eu vou. Ele vem. Eu venho. Ele vem e eu vou. Seria, eu dou uma e dou duas. Tomo quatro. Um, dou duas. É, ele não pode vir. Eu vou, ele venho e eu venho. Aí, a hora que ele vier... Deixa eu ver. Esse lance é perigoso, olha. Eu vou. Ele vem e eu venho. Ele não pode atacar porque eu dou lá e dou aqui, olha. Ah, como quatro. Aí, ele joga. Eu jogo, ele ataca, eu saio, ele toma, eu tomo. Ah, mas aí falta peça. Aí, ele vem e eu venho. Não. E aí, ele vem. Tchau, tchau. Mas tem um outro golpezinho aqui Eu vou Ele vem, eu venho Ele vem, eu vou Se ele jogar lá Eu faço dama Tem o golpe da dama Olha que bonito Não dá o golpe que eu queria Eu vou, ele vem, eu venho Ele toca e eu vou Ah que legal Tem o golpe da dama lá Olha em G1 Eu vou, ele vem Eu vou aqui em C5 Ele não pode atacar no centro Ele joga E eu venho Se ele for lá Eu dou, ele toma, eu dou, ele toma Eu dou, ele toma, eu dou, ele toma Ele toma, eu tomo, ele toma Eu tomo duas, ele toma E essa daqui toma em gama lá Olha que bonito Eu dou, ele toma, eu dou, ele toma Eu dou. Tem o problema Então eu vou Olha que barato Ele vem e eu troco Ele vem e eu vou Ele vem e eu dou Ele toma, eu dou, ele toma Eu tomo três, ele toma, eu dou Ele toma, eu tomo duas Ele dá uma, eu tomo, ele toma duas Eu entro aqui e ganho a peça Olha lá, ele veio na linha que eu falei Olha E ele tem, é, provavelmente Ele vai fazer essa linha aqui, olha Provavelmente ele vai fazer essa linha aqui Porque se ele pular eu jogo Aí dá aquela linha que eu falei Ele vem, eu dou, ele toma Eu dou, ele toma, eu tomo três Ele toma Eu dou, ele toma, eu tomo duas Ele dá, eu tomo, ele toma duas Eu entro e acabou a partida Fica três peças a minha aqui E três dele aqui, olha Uma, uma e uma lá O melhor lance dele é esse daqui, olha Ficou muito ruim aí pra ele Olha lá, eu não falei, olha Agora eu jogo esse E agora eu vou atacar aqui, olha Se ele troca Ele pode é trocar Aí eu dou o tempo Aí ele toma e eu tomo E aí eu fico ameaçando Dá uma e toma duas Olha lá Ele não pode tomar pra cá Que eu tomo, né Tomar lá Eu dou o tempo aqui, olha E agora Que lance que ele vai dar Se ele trocar Se ele trocar e tomar pra frente Eu entro aqui no meio Aí eu vou dar lá e tomar duas Viu pessoal, como que é interessante o jogo Você vai construindo Você vai construindo lance a lance Com planos Essa posição Ela se originou Com aquele plano inicial De desenvolver H8 Trocando pra trás E reservando tempo Perfeito? E você vê A minha reserva de tempo No fim Com as trocas Olha 2, 6, 9 14, 19 Então ele tem agora 1, 3, 6, 10 20 tempos E eu tenho 1, 2, 4, 6 10, 14 Veja, ele tem 6 tempos a mais que eu E vocês viram que eu falei isso Lá no início do jogo Na abertura ainda Ele tinha feito uma troca E eu ia fazer uma troca pra trás O que que eu quero dizer com isso pra vocês? Independentemente do nível do adversário Você tem um plano de jogo Não importa se o adversário é iniciante Semestre O que a gente tá falando aí É sobre plano de jogo Por exemplo Igual aqui Olha Eu poderia tomar Por exemplo Pra trás E ganhar a segunda Né? E posso tomar pra frente E ele dá aqui Eu vou ganhar a segunda também Então eu vou tomar direto pra trás E aqui é fim triste de amor Veja Ele não perdeu a posição Porque deu esse lance fraco Ele perdeu a posição Na construção De uma posição É esse É É isso que eu quero que vocês entendam Não é naquele lance que ele perdeu Ele perdeu na construção De toda a partida E aí fim triste de amor E aí já acabou E aí já acabou E aí já posso parar o vídeo Eu né? E aí